Vim ver como está. Vivo. Já é bom. É bom mesmo. Para que Vosmissi aprenda a não se meter com gente mais forte do que Vosmissi. Poderia ter morrido. Pior, me levado junto. Sabe que por sua causa serei obrigado a me casar. Eu acho ansiedade, ser feliz. O que importa é que Vosmissi tenha aprendido a lição e passe a se comportar de outra maneira comigo. Porque se não fosse eu, Vosmissi já seria um difunto. Sinto vergonha de Vosmissi. Não fique assim. Não fique assim que me comove. Eu me comovo muito facilmente. Vamos, melhore logo. Preciso que volte a me dar banhos. Vosmissi não vai render? Devia. Mas não vou. Vosmissi terá mais uma chance. Agora, trate de comer bem para assarar logo. Até mais bem. O assunto teve sorte. Ainda há de se salvar depois da armadade que fez. Porque é bonito. Se fosse eu, morria de boca costurada. Fique quieto. Não fale mal do seu José Maria. É um santo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.